Olá, bem-vindo ao canal Venho para esta notícia do grave acidente que acabou matando a mãe do jornalista César Trali que foi registrado da polícia como homicídio. Mas antes de entrar na notícia peça o seu like, se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Edna Trali, mãe do jornalista César Trali, infelizmente morreu em um acidente de avião em Paranapanema. A queda ainda é investigada pelas autoridades, e o caso foi registrado na Polícia Civil de São Paulo como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O piloto era Euclides Broches, companheiro dela. Ele tinha permissão para conduzir o avião. Boletim de ocorrência registrado no dia da tragédia. As testemunhas não souberam dizer o horário exato do acidente, e o avião foi encontrado boiando com o bico e a parte da frente toda destruída. O modelo é um Super Petrel LS sem anfíbio, que tem capacidade para pousar na terra e na água. O CENIP ainda investiga a causa do acidente, mas a polícia adiantou que dificilmente o clima pode ter causado alguma interferência no voo. As suspeitas são de que tenha sido falha humana ou problemas técnicos no avião. No dia do acidente, os termômetros do município registraram temperaturas de até 28 graus, sem previsão de chuva, ventania ou tempo nublado. As águas da represa também estavam calmas mesmo após a queda. O corpo de Edna estava nas ferragens, dentro do avião, e Broches foi encontrado boiando. As vítimas foram identificadas pelos documentos encontrados no local. Triste gente, um acidente estranho, vamos aguardar as confirmações sobre o que causou a queda deste avião que infelizmente tirou a vida de duas pessoas. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.